Quero falar de uma coisa Adivinha onde ela anda Deve estar dentro do peito Ou caminha pelo ar Coração de estudante Alegria e muito sonho Espalhados no caminho Folhas, coração, juventude e fé Se a vida fez você parar de estudar, mas você tem coração de estudante, vamos começar de novo. Procure a escola mais próxima e matricule-se. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Música Música